Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui iniciando mais um vídeo. Eu sou Laila Mantesco. Para vocês que estão chegando agora, sejam muito bem-vindos. Já se inscreva aqui no canal para não perder os próximos vídeos e já deixe o seu joinha. Gente, hoje eu vou mostrar para vocês o meu almoço. Na verdade, eu tenho até que ir ali tirar um peito de frango para descongelar, que eu acabei esquecendo. Agora eu tenho que falar com vocês que eu lembrei, né? Que eu tenho que tirar aqui. Então, eu vou tirar aqui o peito de frango, que eu estava esquecendo. Vou tirar aqui para descongelar, porque hoje eu quero mostrar para vocês o meu almoço, tá? Eu vi a Bruna Paula falando de um vinagrete de giló nos stories dela. Então, uma pessoa que ficou com vontade de comer, né? Então, eu vou ali no sacolão agora para comprar o giló para fazer esse vinagrete e acabei de tirar aqui o peito de frango. Agora são nove e meia mais ou menos. Eu vou correr ali no sacolão, comprar o giló para poder fazer e vou voltar aqui e vou mostrar para vocês, né? Vamos ver se eu vou gostar. Eu, particularmente, gosto muito de giló, mas o vinagrete, assim, eu nunca comi. Então, deixa eu ir ali comprar o giló e volto aqui para mostrar para vocês o meu almoço, tá? Gente, eu já fui ali no sacolão. Está até chovendo um pouquinho agora. Aí eu comprei aqui o giló. Já até lavei eles e coloquei aqui nesse potinho. Os tomates. Eu já tinha aqui em casa, mas eu comprei mais dois, então vou usar esses dois que eu comprei, que eu comprei um pouquinho mais verde. Porque em várias receitas que eu vi fazendo, várias pessoas usavam esse tomate mais verde. Aí eu comprei ele aqui de vez e um mais maduro. Já lavei ele também, deixei aqui do lado. Comprei maracujá. Vamos ver se eu faço um suco. E vou colocar aqui uma água já esquentar. Já vou aqui agora, vou colocar uma água para esquentar. Enquanto isso, eu vou pegar aqui uma forma. Vou colocar água nele e um pouquinho de sal, porque aí à medida que eu for descascando aqui os giló, eu já coloco aqui dentro, tá? Está aqui, eu peguei a água. Vou colocar aqui um pouquinho de sal. E agora eu vou começar a cortar aqui os giló. Em vários vídeos que eu vi, cada um faz de uma maneira. A Bruna Paula, eu ainda não vi o vídeo dela, né? Eu acho que ela ainda não postou. Acho que é a tia dela que faz esse vinagrete de giló. Mas aí eu dei vontade de comer, porque eu vi nos stories dela. Então, resolvi olhar como as pessoas fazem. Tem gente que coloca aqui o giló inteiro, tem outros que partem só metade, tem outros que dividem em quatro. Mas eu vou cortar ele menorzinho. E aí, eu acho que vai a gosto, né? De cada um. Cortei assim, agora eu vou fazer assim, ó. Gente, eu estou cortando eles assim, olha. Que não fica nem tão grande, nem tão pequenininho. Já estou colocando ele aqui na água com sal, que é para eles não escurecerem. Eu faço isso também de colocar na água com sal a berinjela e dá super certo. Aí eu vou terminar aqui, então, de cortar todos os gilós. E volto aqui para mostrar para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Gente, olha só. Já cortei aqui todos os gilós, coloquei aqui na água com sal. Enquanto isso, a minha água ali já ferveu. E agora eu vou colocar esse... Só para dar um susto nele, só uns três minutos. Tem gente que nem coloca. Eu vi várias receitas, algumas pessoas colocam, outras não. Mas para o meu paladar, eu acredito que se eu colocar ele na água fervendo, eu vou gostar mais, tá? Já terminei de cortar aqui, então, né? Como vocês viram. Aqui tudo cortadinho. E agora a minha água já está fervendo. Olha aqui, ó. A água já está fervendo. Vou ter que pegar meu outro tripé maior para colocar vocês aqui. Para colocar aqui. Tive que colocar uma caixa aqui em cima do micro-ondas para dar certo para gravar. Aí agora eu vou ter que ver como que eu vou fazer aqui e colocar no tripé. Para vocês conseguirem ver melhor que eu colocando ele na água fervendo. Mas vai ser só colocar na água fervendo mesmo. Eu acho que eu vou só virar o celular e vou mostrar. Mas eu não vou nem colocar no outro tripé não. Só um minutinho. Já escorri a água do giló. Passei mais uma água nele. Somente isso. Enquanto isso, está aqui, ferveu a água já. E o que eu vou fazer aqui agora é só colocar esse giló aqui, olha, por uns três minutinhos só. Gente, já coloquei aqui, olha. Quando a gente coloca, para de ferver. Vou colocar aqui sal, né? Para já pegar o sal no giló. Agora, eu vou deixar aqui só uns dois, três minutinhos. Na hora que começar a ferver de novo, eu já desligo, tá? Na hora que ferver de novo aqui a água, eu já desligo e escorro esse giló aqui. Gente, já passou aqui os três minutos. Já ferveu aqui de novo. Eu vou desligar. Porque não é para cozinhar. Só para dar uma ferventada aqui. E agora eu vou coar esse giló. Gente, enquanto ali o giló ficava no fogo, eu já cortei aqui duas cebolas pequenininhas. Minha cebola era bem pequenininha, então eu cortei duas. E os tomates também já estão aqui. E aqui eu deixei o sal, o açúcar. Está no potinho aqui escrito farinha, mas é açúcar. Vinagre e azeite. Deixa eu pegar aqui agora o giló. Gente, aqui está o giló. Teve uns que eu cortei menor, aí ele cozinhou a mais. Chegou a cozinhar, fica bem macio. Aí eu passei aqui na água fria, só para parar o cozimento. Agora eu vou colocar o azeite. Vinagre. Vou pegar um pouquinho de água também, peraí. Mas, gente, teve um dos vídeos que eu ouvi falando para a gente colocar um pouquinho, uma pitada de açúcar, então eu vou colocar aqui uma pitadinha só, só para tirar esse ácido do vinagre. Então eu coloquei aqui e vou colocar aqui um pouquinho de sal. Vou colocar aqui um pouquinho de água. Gente, ele está pronto aqui, então. Eu quis fazer ele primeiro para já ir pegando o gosto, né? Então eu vou tampar aqui. E agora eu vou começar a fazer o arroz. Gente, hoje eu vou fazer o meu arroz aqui na panela mesmo, normal. Não vou fazer na panela elétrica, não. Coloquei aqui um pouquinho de óleo. Gente, essa panela aqui está limpinha, ela está escura, sim. É porque eu usei ela para fazer pudim. E aí acabou que a água secou e eu não vi. Eu prefiro fazer o pudim no forno, mas nesse dia eu acabei colocando aqui e esqueci. Agora eu vou colocar aqui o sal com alho. Para dar uma refogada. A minha água já está fervendo aqui, olha. Eu coloquei a água para esquentar. E o meu arroz, eu já lavei ele. Gente, vocês lavam o arroz? Porque é engraçado, né? Cada um faz de um jeito. Eu lavo porque eu aprendi com a minha mãe. Ela lava o arroz, então eu aprendi a fazer com ela, então eu lavo também. Eu já percebi que tem muitas meninas que eu acompanho, que umas lavam, outras não. E é bem engraçado, né? Cada um faz de um jeito. Então aqui, ó. Vou dourar aqui um pouquinho. Já deu aqui uma dourada no sal com alho. Eu vou colocar o arroz. Agora eu vou dar uma refogada aqui nesse arroz. Para depois colocar a água nele. Gente, o arroz já está aqui bem refogado. Agora eu vou colocar a água. Já está quente aqui, ó. Gente, enquanto o arroz já está fazendo aqui, eu vou fazer aqui os peitos de frango. Mas olha que engraçado. O pacote é feito filé de frango. Eu dividi eles ao meio e mesmo assim continua grosso, olha. Isso aqui fui eu que fiz esse corte. Porque veio praticamente o peito de frango inteiro. Está dizendo que ele é temperado. Mas eu vou colocar aqui na panela e depois eu coloco um pouquinho de sal com alho. Vou vendo o tempero e acertando. Deixar ele aqui então do lado. Para eu começar. Eu vou fazer o peito de frango aqui nessa panela mesmo. Não vou colocar na frigideira. Para não ficar espirrando muito. Então eu vou esperar aqui o óleo aquecer. Para eu colocar os bifes. Coloquei só um pouquinho de óleo. Agora eu vou começar aqui colocando. Os filés. Coloquei a tampa. Porque aí o filé não vai ficar tão seco. Vai ficar mais suculento assim. Tampado que vai soltando vapor. Então pessoal. Aqui estão os filés. Aqui estão os outros para eu passar. Aqui tem o arroz. Que está secando a primeira água. E tem outra água aqui esquentando. Para eu colocar no arroz. Gente. Já ficou pronto aqui então o almoço. Aqui está o arroz. Aqui os filés de frango. Aqui o vinagrete de giló. Na hora que eu destampei. Deu um cheirinho tão gostoso. E aqui eu tenho alface. Que eu já tinha aqui higienizada. Já guardada. E aí é só temperar ele no prato. Então agora eu vou montar o meu prato. E vou comer um pouquinho desse vinagrete aqui. Para dar opinião para vocês. Gente. Assim ficou o meu prato. Agora deixa eu comer que... Ai eu esqueci o feijão viu gente. Não tinha feijão cozido. Eu achei que tivesse. Aí na hora que eu fui ver não tinha. Então. Então hoje a comida vai ser sem feijão. E aqui o suquinho de maracujá. Agora eu vou experimentar. Esse vinagrete de giló. E falo com vocês. Gente. Eu vou experimentar aqui então. Com vocês. E ver como que ficou. Esse vinagrete. E aí. Gente, vale super a pena fazer. É bem gostoso esse vinagrete de giló. Assim, eu gosto tanto de vinagrete, eu amo vinagrete, eu gosto muito de giló também. Eu achei uma delícia. Gente, muito gostoso mesmo. Se vocês gostarem de giló, podem fazer que vocês vão amar esse vinagrete. Da próxima vez que eu fizer, eu vou deixar menos tempo na água fervendo. Porque aqui acabou ficando mais macio, mais molinho. Porque eu fui cortar os tomates, né, enquanto o giló tava ali na água fervendo. Eu fui adiantar e cortar os tomates. E aí eu fui terminar de cortar o tomate pra depois desligar ali o fogo. Então acabou que ele passou um pouquinho do tempo. Ficou 3 minutos, mas tava no fogo alto. E foi muito rápido. Da próxima vez que eu fizer, eu vou colocar um pouquinho menos tempo no fogo. E tá pronto. Eu já ouvi gente falar que faz com ele sem colocar no fogo, sem nada. Só corta ele pequenininho ou então rala no ralador e usa. Mas, gente, ficou uma delícia. Façam que vocês vão amar. E agora eu vou aguardar, né, a receita, né, se a Bruna Paula vai postar. Como que a tia dela, acho que a tia dela mesmo que faz. E o Vinícius até falou que ele não gosta de giló, né. E desse vinagrete de giló ele gosta. Do jeito que a tia dela faz, ele gosta. Então assim que ela postar, eu quero fazer, né, da maneira como a tia dela faz. Como ela não tinha postado ainda, eu resolvi procurar aqui no YouTube pra fazer. Porque, nossa, que com água na boca. É, mas super aprovado. Mesmo do jeito que eu fiz, ficou bem gostoso. É, se vocês gostarem, façam aí também. E me marquem lá no Instagram que eu vou gostar muito de ver. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, já curtem e compartilhem o vídeo. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até mais. Agora deixa eu terminar aqui de comer, né. O meu almocinho, gente, tá. Uma delícia esse aqui. Deixa eu ir lá. Tchauzinho. 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 Tchauzinho.